O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O goleiro? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O jogo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 Tocou? O que é? O que é isso? O que é isso? O perigo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?